. Logo mesmo na casa da minha mãe, fizeram um poço, uma água tão bonita que saía como daqui lá. Lavava roupa, tomava banho, tinha poço d'água limpinho. Hoje, esse lugar lá, nem mato não saiu. Não tem mais nada. Virou poeira. Começou a acabar o mundo e foi por aí. Tudo moda calife. . 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto